Agora estou ao vivo, então vamos. Cortou já meu barato aqui para iniciar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro dia da LogCommerce Summit. Nós vamos hoje até as 8 horas da noite com muito conteúdo interessante sobre a nossa vida maravilhosa do comércio exterior. Eu sei que você está trabalhando aí, está resolvendo umas tretas de embarque da China que não acontece, não está achando container. Mas vem junto com a gente, vem aprender junto com todos os nossos convidados, estamos com uma programação bem legal. E vamos começar agora com o nosso primeiro convidado, que é o Almir Neves. Olá, olá, tudo bom? Tudo bem, Almir? Seja muito bem-vindo. O Almir, ele é fundador e CEO da HubKN. Pronunciei corretamente o nome da sua empresa, amigo? Opa! Inteligência artificial para dar aquele boost nas vendas, certo? Isso mesmo, como usar inteligência artificial para ajudar as empresas a venderem cada vez mais. Muito bom, e nós vamos conversar hoje sobre a inteligência artificial fazendo essa transformação no comércio exterior, né, Almir? Opa, com certeza, comércio exterior que está aí um pouquinho no meu sangue também, desde a época de faculdade. Já trabalhei com despacho, com agenciamento de carga, né, com tecnologia para comércio exterior, então conheço um pouquinho aí. Ah, já tem um caráter bem moldado já no comércio interior. Já, já, o container já ficou em alguns lugares perdidos, a carga não embarcou lá no aeroporto de Frankfurt. Então, ou profissão para dar problema essa, né, Jonas? Os problemas são infinitos, não importa quantos anos a gente esteja, a gente nunca viu de tudo, né, Almir? Mas vamos então começar aí do básico, senão a galera já começa a chorar aqui conosco com os problemas atualmente. Almir, vamos começar com a primeira pergunta que a gente tem que fazer, que é o que é inteligência artificial? Muita gente às vezes pensa, estamos aí com o quarto filme do Matrix chegando, não sei se era necessário esse filme, mas eu vou assistir, né, tem o Keanu Reeves. Temos aí o Ultrono Vingadores, né, que faz a gente ficar tudo com medo, temos o Terminador do Futuro, para quem tem uma idade similar à minha, talvez um pouquinho mais, que fica preocupado com a Skynet. E aí, a gente tem que se preocupar com isso, Almir, ou não, é de boa, está mais perto da nossa vida e a gente não tem nem noção. Vamos lá, então, Joana, inteligência artificial é muito bacana, porque as pessoas acham que é uma coisa muito futurística, né, é isso que você falou aí, né, o Terminador do Futuro, o diário do Homem de Ferro, né, alguns exemplos aí que a gente tem no cinema, né, do que a gente chama lá de singularidade. Sempre dá errado, né? É, sempre dá errado, né? De que a máquina vai ser muito mais inteligente que a gente, mas o bacana é que, na verdade, esse termo mesmo, inteligência artificial, ele foi, né, cunhado em 1958, se não me falo a memória, né, ele é um termo, pra vocês verem, super, né, já antigo, foi cunhado lá pelo, né, por um cientista que imaginou o momento que as máquinas seriam tão inteligentes quanto o ser humano, né, Então, ele pensou nisso e falou, pô, será que a máquina algum dia vai pensar como pensa o homem, né, será que a gente vai ter essa inteligência artificial funcionando? E desde aquela época lá, 1950, se estuda isso, mas o que a gente vem vivendo nos últimos 10 anos, assim, é muito animador, sabe, Joana? Animador? É que, assim, eu vejo isso, né, a cultura pop acaba colocando muito medo na gente sobre isso, né, então, e agora, outro nome que tá na modinha, que é o machine learning, né, isso é parecido com a inteligência artificial, é legal se você explicar pra gente qual que é a diferença entre inteligência artificial e machine learning. Então, inteligência artificial é aquele momento que o computador pensa que nem o cérebro humano, né, então, pegar um exemplo que eu acho que é muito forte dentro da área, que é o jogo de xadrez, né, então, hoje, o humano não ganha do computador no jogo de xadrez. Ah, eu lembro que algumas décadas atrás teve aquele famoso jogo de um... Isso, com o Deep Blue lá, Gasparov e Deep Blue, né, que o Gasparov ganhou a primeira vez, acho que uns 3, 4 anos depois, eles não conseguiam mais ganhar e, desde aquela época, os computadores são muito mais ágeis, né, no raciocínio, então, a gente pode falar assim, puxa, nessa área, né, a inteligência artificial já é superior ao poder cognitivo nosso humano, né, mas em outras áreas a gente ainda tem muito o que evoluir, né, então, a grosso modo, você tem o dado, que é a informação, né, você tem uma máquina que aprende a ler esse dado, que é o machine learning, que eles chamam, né, que eles chamam, você tem a máquina que aprende a ler esse dado, né, e começa a fazer correlações e fazer cálculos mais robustos, que é o Deep Learning, que seria a escadinha, né, até chegar na inteligência artificial, que é quando ela realmente domina tudo isso e consegue, muitas vezes, né, criar suas conexões neurais, como se fosse o nosso cérebro humano e sair do outro lado, por exemplo, ah, eu fiz um movimento aqui num tabuleiro de xadrez, ele já sabe o que ele vai fazer em seguida, né, e muitas vezes ele aprende sozinho em relação a isso, né, antigamente, aquele computador, esse que você citou aí, era um computador que você jogava tudo que ele podia fazer, ele apenas replicava o que já estava dentro dele, hoje não, hoje tem algumas áreas que o computador aprende o que ele pode fazer, conforme você diz pra ele quais são os caminhos que ele pode seguir. Ele aprende com as experiências com aquilo que já tem programado, então, é isso? Isso, o que já tem programado, com o que ele vai aprendendo, então, pegar esse exemplo do xadrez, trazer, por exemplo, pra quem gosta de jogar pôquer, né, hoje o pôquer também é outra área que o computador, né, ele, o que normalmente você faz? Você fala pro computador, as regras do pôquer são esses, vai jogar online, então, tem computadores que jogam sozinho online, de grandes centros de pesquisa, e ele vai aprendendo, e conforme ele pede, conforme ele ganha, ele vai entendendo como é que funciona, e com o tempo ele vai criando, né, o seu entendimento de que ali, né, ele é bom naquilo, né. Eu imagino que deve ser uma programação muito complexa, né, porque quando a gente fala da inteligência artificial, por exemplo, que você deu do xadrez, é pro xadrez, é pra jogar xadrez, né, isso não quer dizer, por exemplo, que ele vai saber jogar jogo da velha, que é algo mais simples ainda, e aí vai exigir outra programação, né. Então, isso é uma das coisas bem interessantes, né, que a inteligência artificial, ela é inteligente dentro de um quadrado, né, então a gente também tem que ter essa consciência, né, não é assim, tipo, aprende sobre tudo e aprende sozinho, né, então você tá programando pra ele, vamos pegar um exemplo, assim, a gente consegue trazer pra nossa realidade aqui, pra entender a legislação da importação, né, se você falar pra ele aprender sobre exportação, ele não vai saber fazer isso sozinho, você tem que recomeçar, né, e recriar tudo, muitas vezes, do zero. É excelente, isso já até dá um alívio, né, então a gente já sabe que ensinar uma máquina a jogar xadrez, ela não vai evoluir a ponto de dominar a humanidade, como a gente vê na cultura própria exagerada. Não, ainda, ainda, ainda não, ainda não. Deixa eu ter problema mais pra frente, então, né, não virou problema ainda, mas já aproveitando que você entrou na parte do comércio exterior, já está no nosso cotidiano utilizações de inteligência artificial para facilitar tanto as operações como inteligência de mercado, né, Amir? Eu vejo, na realidade, não só no comércio exterior, né, mas hoje, desde o momento que a gente acorda, a gente interage com dados, né, então, você tá ali vendo um vídeo no YouTube, um Reels, né, um TikTok, ali tem uma inteligência artificial te trazendo o próximo vídeo pra você ficar plugado na telinha, né, você vai chamar um Uber, né, tem ali poderosos algoritmos pra entender quem que é o motorista que tá mais perto de você, quem que é o motorista que ainda não fez corrida no dia, que precisa fazer uma corrida, né, então, tudo isso é inteligência artificial, né, a gente interage hoje já com várias formas de inteligência artificial, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, né, A recomendação de conteúdo, Amir, desculpa te cortar, a recomendação de conteúdo que as redes sociais fazem, como o YouTube, por exemplo, isso é um machine learning, né, ela tá aprendendo o que cada usuário gosta, né? Isso, esse é um, na realidade, esse já é um deep learning, porque elas são cada vez mais agressivas, né, agressivas positivamente falando, assim, porque ele evolui muito rápido, então, eu acho que o TikTok, na minha opinião, é um exemplo muito bom, né, de um produto que usa muito pesado a inteligência artificial, deep learning, machine learning, pra te deixar plugado ali, né, e sempre tentar trazer pra você um conteúdo, né, que tem mais aí a tua cara e os teus gostos, né? Agora, até onde isso é bom também é uma coisa que a gente pode, né, se questionar, né, porque é que sempre acaba dentro de uma bolha, muitas vezes. Ah, isso é verdade, né, tem que tomar cuidado que o machine learning quer que você fique ali dentro, né? Quer que você fique ali dentro, então, se você gosta de futebol, ele vai ficar te jogando cinco horas de vídeo de futebol, né, mas não quer dizer que você também não gosta, sei lá, de tênis, de basquete, né, de outro esporte, né, Então, isso também, muitas vezes, ele cria algumas discussões, né, sobre a ética de inteligência artificial, né, que são coisas também interessantes de entender o que está acontecendo nesse nosso dia a dia, né? Ah, entendi. Então, assim, considerando já o que estamos vendo de redes sociais, esses aprendizados, navio, avião, caminhão, autônomo, porto digitalizado, já não é mais coisa do futuro, né? Não, isso, na realidade, já é, né, acho que o presente, né, ainda não um presente escalável, mas a gente já tem, né, cases de entregas autônomas com caminhões, né, acontecendo nos Estados Unidos, a gente tem o protótipo de navio autônomo, né, navios, assim, de porte menores, mas que já estão ali, né, fazendo algumas rotas na Europa, a gente tem aviões, né, supersônicos para transporte de carga, autônomos também, assim como a gente tem os drones hoje sendo utilizados, né, para questões de segurança, né, a gente tem gente pensando nisso para questões de transporte e logística, né, então, são tecnologias... Eu estava vendo até um conteúdo de um piloto de avião, ele estava falando, assim, que a tecnologia na aviação evoluiu tanto, já tem tanta inteligência artificial atuando ali, que o piloto de avião, ele praticamente virou um comandante de dados, ele disse, sabe, tipo, é um gerenciador de sistema, porque, assim, realmente, assim, a atuação dele está cada vez menor para pegar no manche mesmo, sabe, então... Mas aqui dá um medo de você entrar num avião sem ninguém pilotando lá dentro, dá medo, né, que... Sim, eu acho que uma das coisas... Para a carga vai, agora eu ia ficar um pouco assustado, né. É, uma das coisas bacanas, assim, também é você olhar esse potencial de automação, né, que eu diria que quando a gente vem para o universo das empresas, talvez seja a primeira grande camada, né, como que eu automatizo um pouco das minhas rotinas, um pouco do meu dia a dia, como que a gente pode, né, usar o poder dos dados, né, o poder da informação que, muitas vezes, a empresa já possui para que a gente, né, seja mais efetivo nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Então, tudo isso já está acontecendo, né, e vai fazer cada vez mais, na minha opinião, algumas funções serem automatizadas, robotizadas, autônomas. Então, a gente tem muita coisa interessante, realmente, né, na evolução do que está acontecendo. Jonas? É, até lembrei, um tempo atrás, eu vi um, acho que era um vídeo do porto de Hamburgo, da Alemanha, que, além de eles utilizarem os caminhões dentro do porto para fazer a movimentação de containers, eles também fazem a gestão do tráfego, do tráfego de carros da cidade para favorecer o momento de, digamos assim, diversos caminhões estarem entrando para entregar containers ou entrando para recolher containers no porto, porque ele é assim, me parece que Hamburgo é similar à Itajéi, que a cidade tomou o porto, sabe, tipo, está bem dentro. Então, tem essa inteligência artificial também cuidando das rodovias, né, fora do porto, sabe, então, não está mais se limitando a terminais, por exemplo, né. Eu acho que quando a gente pensa nisso tudo, né, a gente pode olhar o armazém, né, como talvez uma primeira ponta ali, né, a gente tem hoje robôs, né, que fazem a movimentação das cargas, muitas vezes dentro de armazéns, a gente tem todo esse potencial de leitura da inteligência artificial, né, a inteligência artificial, ela vem em três grandes áreas, né, ela vem na área do dado, na área da visão e na área da linguagem, então, puxa, eu acho que toda essa parte de você ter um sistema que possa identificar uma carga, pegar um pouquinho da minha história aí, né, quando eu comecei no comércio exterior, eu trabalhei com exportação de imóveis, então, a gente tinha, né, que fazer pallets, entender quantos produtos tinham dentro do pallet ali para fazer a curvagem para o container, né, hoje em dia a gente pode ter uma câmera enxergando, calculando isso automaticamente, falando onde é que se pode otimizar, então, isso é muito bacana, olhar a cadeia como um todo, né, armazenagem, né, trazer isso para o caminhão, né, o caminhão passar pela segurança do porto, então, acho que o porto aqui de Paranaguá tem um sistema também, né, super legal de raio-x, né, e esses sistemas hoje também usam, né, algumas formas de identificar cargas com risco, né, ou alguma coisa que foja do padrão visual da carga, movimentação do container no porto, então, sistemas que te ajudam a entender melhor como fazer lá o packing dos containers para ficar mais fácil de carregar, né, quando chega o navio, para tirar do navio, onde colocar, então, a gente tem uma cadeia muito bacana, assim, que pode, né, se beneficiar muito de dados e de inteligência artificial para fazer as coisas serem mais otimizadas. Sim, inclusive, uma coisa que ajuda muito, especialmente na importação quanto na exportação, é essa gestão de estoque, porque se você sabe quando você vai precisar repor esse estoque, que a gente tem mais prazo para trabalhar, porque, ah, quem é do comércio já sabe, o cargo urgente é redundante já para o nosso trabalho, e o que é isso? É falta de planejamento, é uma falta de gestão de estoque, e aí nós vamos ver, tipo, empresas como a Amazon, que já tem um mercadinho que você não precisa nem passar um cartão de crédito, nem passar no caixa, você tirou da prateleira, toda a tecnologia que tem lá dentro já sabe que foi removido, então, você aplicar isso num armazém, que já é bastante avançado, né, tem toda uma leitura de... Inclusive, eu vi um vídeo muito bom do aeroporto, se não me engano, de... Acho que foi Viracopos, né, que eles têm um sistema extremamente automatizado lá, com essa movimentação de carga, e assim que mexe uma carga, já tem lá os infravermelhos lendo código de barra, QR Code da vida, não tem presença humana, é impressionante, assim como aquele... como a parte física, assim, está trabalhando com cada vez menos gente, né? É, a gente... Eu sempre gosto de falar que eu acho que as funções, quando elas são muito repetitivas, né, ou às vezes até mesmo as funções mais burocráticas, elas tendem, né, sempre a gente olhar a tecnologia como algo que tem o potencial de automatizar isso, né, e fazer as pessoas também trabalharem, né, para... para esse... para o seu autodesenvolvimento profissional, né? Então, isso é outro ponto legal também da gente sempre entender, né, Jonas? Para onde vem a tecnologia, né, e como eu, profissional, né, posso ajudar e estar preparado para tudo que está acontecendo, né? Sim, o trabalho mecânico no comércio exterior, ele... Ele é extremamente estressante, é repetitivo... Claro, ele é repetitivo e isso cansa por si só, e ele é estressante, porque a gente tem prazos muito curtos, às vezes, para analisar documentos, e quem é do comércio exterior sabe, se você analisou um documento incorretamente, as multas, os atrasos, multas, seja com a Receita Federal ou com algum outro órgão anuente, ou multa contratual por atraso na entrega, isso pega muito pesado. E é por isso que é importante a gente ter a tecnologia fazendo... dando esse suporte, para que o profissional comércio exterior ele possa ser mais estratégico, ele possa olhar o... Eu gosto muito dos termos em inglês, né, mas o overview de tudo que está acontecendo e atuar de forma humana quando a conformidade não é respeitada, né? Para entender o que está acontecendo e colocar nos eixos de novo, analisar por que saiu da conformidade das operações, né? Porque, cara, não tem como aguentar, né? Eu lembro... Eu estava aqui dando uma stalkada até no teu LinkedIn, tu trabalhou na época mais ou menos 2006, 2008, eu também estava nessa época que eu comecei. Tinha gente que só estava focada em analisar documento e emitir nota fiscal no braço, né? Nossa senhora, que tempo que eu não sei... No braço, papel, né? A comunicação de documentos muito grande e o que eu acho que é interessante é realmente a gente estar preparado para as mudanças, né? Eu acho que o porto sem papel já é realidade, né? Em muitos portos, mundo afora, né? Eu acho que o fluxo de papel internacional, né? A gente tem grandes empresas, né? Em consórcios para acabar com isso aí, via blockchain, né? Via outras tecnologias para que você não tenha esse fluxo de papel e a gente tem que sempre olhar as realidades também, né? Então, a gente falar, puxa, a gente tem um porto extremamente automatizado na China, né? Muitas vezes, essa tecnologia, até chegar aqui na gente, ainda tem um tempo, né? Um tempo de chegada. Mas ela está lá já, ela já está funcionando, né? Então, o chegar é uma questão de tempo. E assim como a gente também tem muita coisa acontecendo com inteligência artificial, que é uma questão de tempo de estar aqui na nossa mesa, de estar aqui no nosso computador, né? De estar aqui junto com a gente, do nosso lado, né? Sim, exatamente. Pessoal, você que está aí acompanhando a gente, não esquece de comentar, não esquece de curtir, ajuda a gente, vem, traz aí teus insights, traz aí teus comentários, o que você está achando, se você tiver uma pergunta, para a gente fazer previsões, manda aí que nós vamos estar selecionando para começarmos discutindo. É, eu vi, a pessoa perguntando aqui, já ali, Cristiano, né? Também estou à disposição aqui, a dinâmica do bate-papo aí. Massa. Eu estou dando atenção aqui, porque aí a turma está selecionando as melhores perguntas também para a gente ir fazendo. Opa, legal, legal. Chegou uma aqui. O Cristiano mandou uma. Cristiano Favato? Favato? Cristiano, vou chamar só o Cristiano para não fazer feio com o sobrenome. Pode falar sobre a cadeia de rastreamento blockchain para rastreamento das cargas. Existe algum benchmark em algum porto, aeroporto, rastreamento ponta a ponta? Onde a inteligência artificial se encaixa? Boa essa, né? A gente tem, né, Cristiano, já acho que um consórcio muito grande da principal companhia marítima do planeta, com uma das maiores empresas de tecnologia. IBM, né? Não ia falar nome assim, né? Não sei se a gente ganha jabá, não ganha jabá. A gente vai atrás do boleto, não tem problema. Então, a gente tem Merck, IBM, a gente tem o pessoal ali fazendo estudos, né, e já implementando o blockchain, né? Blockchain, ele não é uma IA em si, mas é muito legal o conceito por trás, né, do blockchain, e como o blockchain pode ser utilizado para isso, né, para fazer esse rastreamento, para fazer esse, né, essa controle de documentação. A validação, né? Me corrija se eu estiver errada, tá, Albi? Essa conta, a conta, né? Sim, sim. O blockchain, ele é uma... Ele é tipo assim, ele... A cadeia testemunha a validação daquela informação, daquele documento, né? A própria cadeia, né? Isso, o blockchain, é, o blockchain fechado, que a gente, que nesse caso é fechado, não é aberto, como nas criptomoedas, ali a gente tem um organismo fechado entre as empresas, onde cada um fala, não, beleza, se realmente é sem voz, né, essa é a casa de crédito, né? Ah, esse é o BL, e isso fica dentro daquele circuito, né? Eu vejo muito, assim, o potencial da inteligência artificial em cima disso tudo, né? Onde é que está o dado, né? Onde é que está a cadeia, né? Acho que a própria Locomics, exemplo, é muito bacana disso, né? Como que eu posso otimizar isso? Como que eu posso identificar as próximas oportunidades, né? Ou quais são, talvez, as melhores rotas, né? Quais são, talvez, os melhores fornecedores? Então, você pegar esse dado, né? Trazer para uma camada de inteligência artificial, aprender, né? Para poder ajudar a empresa, putz, eu vejo isso como, né? Algo, assim, excepcional, porque muitas vezes, é isso que você falou agora há pouco, né? É a pessoa que domina isso, né? Agora, imagina a pessoa dominando isso com o auxílio da máquina, né? Porque a gente sempre tem que entender o seguinte, a inteligência artificial, na minha opinião, ela apresenta os diagnósticos, né? Mas quem dá a receita, né? É, muitas vezes, o médico, né? Então, a gente tem que olhar isso. Acho que a área da saúde é uma área muito evoluída, né? Dentro da inteligência artificial, onde você tem bons diagnósticos, né? Ela sabe ler o exame e falar, Ah, essa pessoa, né? Está com o risco da doença A, B ou C. Mas ela ainda, né? Precisa do médico para dar o tratamento. Se a gente poder abraçar isso e falar, Cara, os caminhos são esses, né? As suas possibilidades são essas. As oportunidades que você tem é essa, né? O que você quer fazer, né? Sim. E eu estava até pensando aqui, porque qual que é a preocupação documental no comércio exterior? É o BL. É o conhecimento de embarque. Porque quem está, de forma muito simplória, quem está com o BL na mão é o dono da carga. Mas, claro, não é só estar com o papel na mão. É preciso fazer toda a validação disso, ter a benção lá do exportador. Não, está tudo certo. Pode entregar essa carga para o importador. Ele pode retirar do armazém. E aí que fica perigoso, né? Porque tem a responsabilidade do próprio armador sobre isso. Tem a própria responsabilidade do agente de carga que pode acabar tomando essa na cabeça. Então, é importante que o blockchain, por exemplo, auxilie nisso, né? Até para tirar essa responsabilidade da mão, às vezes, que não convém mais, né? Ter o blockchain auxiliando em validar as informações, né? Tipo, entender assim, ah, o importador já pagou a mercadoria, já pode automaticamente liberar o BL para que ele possa coletar carga no porto, né? Isso. Você tem o poder dos dados, te falando, por exemplo, pô, essa é uma empresa idônea, né? Que já compra de outros, né? De outros nesse mesmo mercado. Então, tudo isso ajuda... Por gerar um selinho de qualidade, assim, né? Tipo, pode ser aberto. É, o gelinho de qualidade, né? A transparência, que eu acho que é outro ponto muito importante, que é uma coisa que a gente sente muita falta ainda no comércio exterior, de você entender o que acontece. Então, tudo isso, o dado, né? Ele te ajuda a enxergar. E essas camadas que a gente conversou aqui, né? Pô, de eu ter o Machine Learning aprendendo, de eu ter o Deep Learning, de eu ter a inteligência artificial, elas te levam, né? A um entendimento muito melhor. Mas, novamente, a gente foi fazer uma vez um estudo de legislação automotiva, né? Eu trabalhei com uma das principais montadoras aqui, né? Do Paraná, aqui, no despacho, né? E a gente queria trazer... O computador aprendia sobre a legislação automotiva, né? O que a gente via, né? Ele aprendia, né? Mas qualquer mudança de decreto, qualquer nova norma, qualquer nova mudança de tarifação, ele desaprendia tudo, né? Então, a gente ainda tem também essas limitações, né? É, infelizmente, o comércio exterior é assim. Se tu ficar três meses sem consultar a legislação atual, tu já fica desfasado. Alguma coisa tu não tá sabendo, né? Que vem rápido ali uma instrução normativa, vem um projeto-lei e se tu não estiver preparado, já compromete a operação, né? Sim. Acho que tem um comentário aqui, deixa eu só pegar aqui, né? Que eu achei muito legal aqui da Bianca aqui, né? Liberar sem o original, né? O que é o original nos dias de hoje, né? Com esse poder da tecnologia, né, Bianca? Tipo, se isso estiver no blockchain, se isso estiver numa camada de autenticação, onde todos estão de acordo, né? A gente não precisa mais do documento, né? A gente precisa das informações, que são as informações que vão ser necessárias, né? Pro transporte, pra liberação, pro desembaraço, né? Pras taxações maravilhosas que a gente tem no Brasil, mas é legal a gente olhar, olhar tudo isso que tá mudando, né? Sim, exatamente. E, meu Deus, eu esqueci o que eu ia falar agora. Tava pensando aqui no BL. Porque, assim, na prática, até já existem certas maneiras de... da gente conseguir liberar sem estar, digamos, com o BL original em mãos. Só que, assim, não tem segurança na legislação. E esse que... Agora eu lembrei. Então, no assunto eu lembrei. A tecnologia, ela evolui muito mais rápido do que a legislação consegue acompanhar, né, Almir? Esse que é um problema, né? Tipo, isso é uma coisa que a gente vê até no nosso comércio exterior aqui. Às vezes, a gente... Às vezes, tá numa urgência de conseguir uma legislação, entram com uma instrução normativa, que é uma coisa mais fácil. Ainda bem que nós temos, por exemplo, o Imposto de Importação e o IPI, que ele não precisa respeitar os princípios da legalidade e da anterioridade, que eles já conseguem alterar essas... as alíquotas rapidamente, né? Pra, digamos, proteger... Digamos que um país começa a exportar muito de um produto pro Brasil e começa a atrapalhar a competitividade interna. Então, a gente precisa de ter esses impostos ágeis pra alterar a legislação, né? Alterar a alíquota. Só que, assim, a tecnologia é muito mais rápida, né? A gente viu, por exemplo, o Uber é um ótimo exemplo nisso, né? O Airbnb. Tipo, vieram aí as tecnologias, todo mundo aderiu rapidamente, começou a testar, começou a utilizar. E, às vezes, não tinha legislação pra dar algum respaldo legal pra quem tava utilizando, né? É isso uma das coisas muito interessantes, né? Pra quem tá nessa ponta da inovação aqui, né? É que, muitas vezes, a inovação puxa a legislação, né? Então, acho que o caso do Uber é um caso icônico, né? Ah, é legal, não é legal, né? O direito de outorga do táxi. E o que aconteceu no mundo inteiro, né? Praticamente, em mais de 90% dos lugares, o Uber virou, né? Uma forma legítima de se transportar passageiro, né? Então, muitas vezes, é isso que você falou, né? Onde que a inovação puxa a legislação, né? Onde que se abraça isso? Onde que, muitas vezes, se trava isso? Porque também tem interesses, né? Muitas vezes, políticos. Quando a gente fala nessas questões aí, como a gente falou, pô, de porto, né? De liberação. As questões alfandegárias, as questões tributárias, né? Como pontos de receita. O que vale a pena, também, muitas vezes, né? Pra legislação flexibilizar, pra não flexibilizar. Mas o legal da tecnologia é sempre isso, né? Puxar isso, trazer pra frente, né? E ajudar, muitas vezes, nesses questionamentos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, inteligência artificial, a nossa Receita Federal é uma excelente empresa de tecnologia. Os melhores exemplos do Brasil, né? No fundo, no fundo, né? É só a gente ver como a gente faz imposto de renda, é só a gente ver como existe um controle muito grande na pessoa física, na pessoa jurídica. A Receita Federal do Brasil, eu digo que é um dos grandes cases. Há quantos anos a gente já faz imposto de renda, né? Há quantos anos a gente já faz imposto de renda? Digital, né? Eu lembro do meu pai, cara, fazendo imposto de renda pela primeira vez, e aí era no disquete, né? Ainda tinha que colocar... Acho que, se não me engano, no início, colocava no disquete e enviava, né? Pra Receita Federal, né? Se não me engano. Posso estar enganado. Sim, sim. Mas antes de ser tão popular na internet. Eu mandava o disquete e o... Flipir. Nossa, eu não quero entregar a minha idade, não, mas era... É aquele ícone de salvar que os jovens já não sabem o que que é, né? Exatamente. Mas a Receita Federal é incrível nessa parte. Não dá pra negar. Tipo, tu faz ali o teu imposto de renda, ele já detecta os problemas, já diz quanto é que tu vai ter que pagar, quanto é que tu vai ressarcir. Tipo, transferiu todo o trabalho pra gente? Transferiu. Eu acho que o próprio estudo, né? De risco, de segurança, acho que de compliance. Acabei de voltar de uma viagem internacional agora que fui parado pela Receita lá pra abrir minha mala lá. Só tinha meu nome inteiro lá. Fiquei até impressionado. Falei, pô, como é que eu caí na lista dos caras aqui? Como é que é o seu nome? Falei, Almira. Almira Vicente? Falei, é eu mesmo. Então, vai pro Raixis, né? Eu falei, bote... Onde tem um tratamento especial aí, meu Deus do céu? Tu caiu no canal vermelho, no caso, então, né? É, eu quero cair no canal vermelho lá. Sorte que a mala tava verde. Se não... Se não, ia dar ruim, né? Eu tenho uma pergunta legal aqui da Sibélia, aqui também, hein, Jô? No chat ali, ó. Inteligência artificial para vendas internacionais, né? É possível? Na parte de processo, tá bem avançado, né? O que eu acho legal, assim, Sibélia, é sempre a gente olhar, né? Vendas é uma das áreas mais legais, na nossa opinião aqui na empresa, principalmente, que é o nosso campo de domínio, né? E quando a gente foi pensar a inteligência artificial para a área de vendas, né? O que a gente reparou aqui, né? A gente reparou que, muitas vezes, o dado tá lá, né? Informação tá lá, né? Você tem os dados do que tá acontecendo na empresa, né? Só que, muitas vezes, no caso do dia a dia, da correria, da dinâmica, a gente não consegue enxergar bem aquela informação, né? E, muitas vezes, a gente não consegue fazer uma boa... Não tá organizada, né? É, não consegue fazer uma boa análise, né? As pessoas têm uma percepção de que eu tenho um dashboard e eu tô fazendo uma análise, né? E a realidade não é bem essa, né? Então, o que a gente nota é que, sim, né? Existe muita informação que pode ajudar vocês a vender mais, né? O importante é entender essa informação, né? Fazer essa interpretação desses dados e enxergar onde é que estão as oportunidades, né? Então, muitas vezes, você é muito bom... Sei lá, o seu agente de carga é muito bom num trade específico, né? Sei lá, Estados Unidos e Brasil. E você tá lá batendo a cabeça em outro trade, né? Ah, quero fazer China porque é onde tá o volume. Mas você é bom de verdade, né? Em Estados Unidos e Brasil. Por que você não foca nisso, né? Por que você não vai buscar nos dados onde é que estão as outras oportunidades, né? Pra você maximizar a tua receita. Às vezes tem um competidor muito forte ali junto contigo que estão vocês dois ali batendo pela... Competindo pelos clientes e... Poxa, utiliza essa inteligência pra analisar talvez outra rota, outro país que às vezes o teu concorrente tá dando bobeira e dá pra explorar, né? Que às vezes existe um barco que o teu concorrente não sabe, né? E já existe muita informação disponível. Inclusive, é muita coisa disponível em... Cara, pouca pesquisa assim você já encontra bastante coisa interessante, né? Que é menos feeling, né, Almir? E mais dados pra tomar decisões, né? É, a gente gosta muito de uma frase que diz o seguinte, né? Se tem dados, eu vou prestar atenção, né? Se não tem dados, o que vale a minha opinião, né? Então, acho que é muito disso, né? Tipo, às vezes a gente acha que a nossa opinião é mais... Mas eu diria que a nossa opinião junto com o dado, né? Trazendo um bom embasamento pra isso ela vai realmente fazer o grande diferencial, né? Talvez como inteligente artificial ajudando a gente ali nos processos rotineiros ali no dia a dia, né? Na operação. Imagino que você pode trazer pra tua empresa, né? É, exatamente. Até puxando a sardinha pra parte mais operacional do Comércio Work, que foi onde eu me criei. Tu precisa dos dados até mesmo pra você construir uma carreira. Por exemplo, o que faz de você um bom profissional? Ah, você é dedicado, tu chega no horário e fica até o dia inteiro e vai embora no horário? Cara, isso aí é tua obrigação. Desculpa, tu tem que ir além disso. Como é que você vai analisar tua performance? Quantos processos você conseguiu cuidar no mês? Qual é a tua porcentagem de erros? A tua porcentagem de reclamações? Isso tudo, assim, já tá sendo gerado nos softwares da tua empresa. Já tá essa informação lá. Mas é preciso ser organizado. Até mesmo se você for uma empresa pequena que tá começando só no Excel, cara, organiza esses dados. Quando é que a carga ficou pronta pro embarque? Ou, digamos, quando é que tu comprou a carga e quando é que ela ficou pronta pro embarque? Quando é que ela embarcou? Quanto tempo ela levou pra chegar no Brasil ou ir pro outro país, no caso da exportação? Quanto tempo levou o despacho do Danilo? Tudo isso são dados valiosíssimos pra você analisar onde é que tu pode melhorar, inclusive. Onde é que tá o teu gargalo? Eu tive um caso, uns bons anos atrás, que eu descobri que o gargalo era o terminal que eu tava utilizando. E o problema era o órgão anuente que tava nesse terminal. Ele tinha menos recursos humanos disponíveis pra cuidar dos processos, enquanto num outro terminal tinha mais. E aí fazendo essa análise de dados, a gente detectou esse tempo, detectamos o problema conversando com o terminal, começamos a utilizar outro e a gente conseguiu otimizar o tempo da importação em uns bons dias economizados. E, cara, importação, exportação, um dia economizado é muito bem-vindo, né? É muito bem-vindo, dependendo do valor da carga, dos impostos, das taxas. Um dia, dois dias, né? Fazem uma diferença muito, muito grande, né? Mas acho que uma coisa bacana, né, Jonas? A gente entender, a gente como profissional de comércio exterior, entender e abraçar tudo isso que tá acontecendo. Porque eu entendo que a evolução das ferramentas, ela vai sempre vir de uma forma que vai te ajudar a ser mais estratégico e menos operacional. Se você não tá usando a ferramenta pra te ajudar nisso, ou a ferramenta não tá correta, né? Ou você não tá utilizando o potencial da tecnologia, né? Ah, e tem a construção do hábito, né? De utilizar uma nova ferramenta, né? Isso é pra qualquer coisa, né? Tipo, pegar um exemplo bem simples. A pessoa, às vezes, tem uma vida inteira utilizando o celular Android e vai pro iPhone. Ou do iPhone e vai pro Android. Já dá uma resistência. Já dá uma resistência. Ou vem aí um Windows novo. Pessoal, não, não quero trocar esse Windows, não. Ou vem uma atualização nova do Office. Sempre tem gente com uma resistência, assim, tipo, ah, não, eu não quero esse aqui, eu gosto desse aqui, meu jeito, sendo que a novidade é muito melhor, né? Sim, sim. Tem que ter essa construção do hábito das pessoas também. É, a Tereza ali, eu tô vendo aqui, ela colocou uma coisa legal, assim, né? A inteligência artificial vai ajudar a evitar as reincidências de erros, né? E ajudar a criar as evidências, né? E o que eu acho interessante sempre também, Tereza, a gente olhar isso, né? A gente tem muita coisa sendo padronizada no mundo afora, né? Acho que alguém comentou aqui também, né? Poxa, a gente tem aí um código comercial, né? Centenário, a gente tem, né, legislações lá de 1960, né? Então, tudo isso precisa evoluir, né? Tudo isso precisa ajudar, só que a gente também tem que ter cuidado, na minha opinião, a questão das caixas, né? Essa questão do... Até onde padronizar é bom, né? E até onde tá aberto pra coisas novas também é importante, né? Sim, faz seu sentido. A Tereza é minha amiga ali, já participou até do meu podcast e tudo. Um beijo pra Tereza, aí sempre participativa. E ela citou bastante a parte do OEA, né? Isso aí, o que é o OEA? É a empresa se disponibilizando a ser mais parceira da Receita Federal pra identificar problemas e, né? Às vezes, problemas que a inteligência artificial ainda não consegue detectar, né? Então, que, claro, isso vai alimentar todo o sistema da Receita Federal pra que ele possa ir evoluindo naturalmente, né? Porque são empresas confiáveis que, quando tiver não conformidade, se tiverem problemas mais sérios, vão estar denunciando isso, né? Então, essa parte é excelente, porque precisa da... Por mais que tenha o machine learning ainda, é necessário a intervenção humana pra que a inteligência artificial continue crescendo, né? É, e eu sempre gosto muito disso, né? Voltando àquele exemplo do médico, né? A gente tem campo de trabalho, a gente tem mercado, sabe? Eu acho que o humano, né? Ele vai se beneficiar da inteligência artificial, né? O humano vai se beneficiar, muitas vezes, puxa, de estar aí, né? É, se deslocando sem ter que estar dirigindo o carro, né? Você tem um ganho com isso, né? Então, a gente sempre tem que olhar esses pedaços da balança, né? Porque a ideia principal, e uma das coisas que a gente abraça muito aqui na empresa, por exemplo, é nós somos humanos trabalhando em inteligência artificial pra área de vendas, né? Tem alguém programando aqui isso, né? Ele não tá aprendendo a fazer sozinho. E é bem fácil, né, Luiz? De programar, né? É bem fácil, né? É, isso não é assim, tipo, né? Tudo vai aprender sozinho, tudo vai evoluir, né? E a gente, em cinco anos, vai ser trocado. Põe mais um ícone aqui nesse programa, por favor. Amanhã tá pronto isso? Põe mais esse ícone aqui. É, a galera acha, né? Quer fazer isso. Mas tu entra num ponto importante dos riscos da inteligência artificial do machine learning, né? Por exemplo, os carros autônomos. E aí, um carro andando no meio da rua, como é que eu tenho certeza que ele não vai passar por cima de mim? É, eu tô falando as coisas bem do que que tá pensando, né, cara? Eita, tipo, será que é melhor eu manter uma distância desse carro sem ninguém dentro aí? Não, será que eu vou estar andando na rua, lá na China, lá e a câmera vai falar que eu sou um fugitivo, né? Internacional e eu vou ser preso, né? O reconhecimento facial lá corre adoidado, né? Tipo, lá os carros autônomos também. A gente tem muitos cases aí de questões raciais, né? Que a inteligência artificial. Ah, sim. Foi ser isso nos Estados Unidos, né? É, a gente tem cases aqui no Brasil, né, de uma inteligência artificial pra bancos, né? Que entrou numa discussão homofóbica recentemente. Então, a gente também tem muito disso, de você olhar até que momento... O lado social, né? Tem que tomar cuidado também. É, a gente tem uma área dentro do campo da inteligência artificial que é a área da ética da inteligência artificial, né? Que é um campo de estudo, que é um campo profissional. Tem pessoas fazendo isso hoje dentro das empresas, né? Avaliando a questão ética da inteligência artificial, né? Então, assim como às vezes a gente olha, puxa, eu perdi uma vaga aqui de emprego nessa posição, né? Talvez, puxa, eu perdi uma vaga de emprego aqui na área automotiva pra um robô que tá fazendo aquilo, né? Eu criei uma vaga de emprego aqui pra discutir ética da inteligência artificial, né? Então, a gente também vê muito essa migração de funções, de cargos e de novas possibilidades, né? É verdade. O próprio LinkedIn, né? Ele utiliza a inteligência artificial pra oferecer vagas. Não funciona lá essas coisas. Às vezes vem umas vagas bem esquisitas lá, mas eles estão utilizando, tipo, os próprios dados que você colocou no teu perfil lá pra oferecer as melhores vagas, né? Inclusive pras pessoas que adquirem as soluções que eles têm lá pra já apresentar as pessoas mais indicadas, né? É, e outra coisa legal é o seguinte, você sabendo dominar o algoritmo, né? Você vai conseguir boas oportunidades, né? Então, né? Pegar esse exemplo que você falou, né? Quem entende como funciona um pouquinho disso, né? E consegue lá criar o seu perfil pra responder aquilo, acaba tendo um destaque porque, né? Conseguiu preencher melhor, né? Mas a gente vê muita coisa bacana, assim. Hoje não é simplesmente uma correlação de... Ah, eu tenho um texto aqui e um texto ali, né? Esse tipo de tecnologia do LinkedIn, ele lê realmente o teu perfil. Então, isso é muito legal, assim, né? Você quando faz um comentário lá no Facebook, hoje, seja político, seja sobre a própria pandemia, né? Ele tá lendo os seus comentários, identificando o que você tá falando sobre a pandemia e tá colocando aquele flagzinho lá de confirir, de procurar os dados oficiais, né? Então, isso é muito legal também da gente ver tudo o que tá acontecendo. É, isso é artificial, né? Ó, se alguém postar um negócio aí que tem as palavras vacina, covid, rebanho, já coloca o flagzinho aí pro pessoal ficar ligado, né? Tipo, é artificial atuando, né? E com certeza o machine learning, ele aprendendo que outras palavras eles estão usando pra falar sobre isso, pra tentar fugir desse nosso flag, né? A Erika tem uma pergunta ali que eu queria tratar, que eu acho muito legal. Esse gente tava conversando com um grande amigo meu, né? Que tem um agente de carga, né? E ele tava falando, cara, mas o que que tá acontecendo? Tá tudo mudando, né? Hoje a gente tem os agentes de cargas digitais, né? O que que é esse tal de agente de carga digital? E eu gosto muito de uma frase da Ambev, né? Da cervejaria, que cada vez mais ele se posiciona como uma empresa de tecnologia que vende cerveja. E a minha visão é, o agente de carga, ele tem que ser uma empresa de tecnologia que vende o serviço, né? Então, o agente de carga digital, ele nasce muito embasado na tecnologia. A gente tem cases de agentes muito grandes fora do Brasil, né? Hoje, realmente, nos Estados Unidos, na Alemanha, né? Alguns players que já são globais, que nasceram. E um desses, inclusive, eu tive a oportunidade de ver uma palestra uma vez. Eles nasceram cinco anos atrás e eles já eram maiores, né? Maiores do que o sexto ou o sétimo agente de carga global. Com seis, sete anos de mercado. E convenhamos que o agente de carga, ele é digital desde sempre, né? Muito similar até mesmo ao despachamento aduaneiro, trading companies. Essa turma não precisa de estoque, ela não precisa armazenar carga, cara. Eles estão fazendo a logística e a parte aduaneira do comércio exterior acontecer de dentro do escritório. É um notebook aqui, um celular. E, como tu disse, né? É essa gestão de informações, né? Gestão de informações, encontrar soluções para fazer a logística e todo o comércio exterior acontecer, né? É, e você tem alguma plataforma que dê essa visibilidade para o cliente, né? Que auxilie os processos do cliente, que o cliente tenha esse monitoramento do tracking da carga. Eu acho que tudo isso, junto à gestão dos documentos, uma coisa que eu gosto muito, é a gestão dos pagamentos do processo. Se você tiver tudo isso num lugar só, né? Fluxo de caixa no comércio exterior é importantíssimo. Você já é super digital, né? Sim, é muito dinheiro que vai no comércio exterior e não tem, às vezes, opções de financiamento. Tipo, ah, vou parcelar aí os tributos da importação. Amigo, se não for aí uma importação temporária, não tem que pagar tudo. E vai força de dinheiro nisso. E você ter a grana disponível no momento certo, nem antes, nem depois, faz toda a diferença. Faz a diferença, né? E muitas vezes você quer jogar isso para o despachante, para o agente, para o agente, que também, se o cara não está capitalizado, é complicado. Então, esse, na minha opinião, é uma área bem legal, inclusive, de inovação dentro do comércio exterior, essa parte final do processo, né? De pagamento, de recolhimento de imposto, de taxa, dessa gestão que você tem lá com o teu agente lá fora, de saldo que você tem aí nos embarques. Então, tudo isso são campos bem legais, né? Que a gente pode também utilizar os dados para ser cada vez mais eficiente, né? Sim, você que está me ouvindo, fala aí nos comentários, eu tenho certeza. Você, seja você o dono da empresa ou colaborador, já teve que trabalhar como banco na empresa, seja o despachante da doaneira, o agente de carga, porque vem um cliente e fala assim, ó, eu estou sem grana, consegue aí pagar os impostos para a gente já registrar de hoje, amanhã eu te pago, eu juro. E aí não paga, mãe. Tu acabou de virar banco, tu está financiando a operação do cara, ou o agente de carga, cara, libera o meu BL, por favor, amanhã eu te pago. Ele não paga. E aí você tem que fazer uma gestão financeira. A gente está virando banco também. A gente já é advogado, a gente já é contador, a gente já é administrador, e aí nós estamos virando banco também. Nós estamos, não, já estamos, já somos banco há muito tempo, né? E com risco altíssimo, né? É. Que é difícil você começar uma empresa do zero no segmento por causa disso, né? Você tem um fluxo de pagamentos muito alto, né? Olha, Laura, e nós achamos quantas vezes isso já aconteceu. Cara, isso acontece muito, né? Eu já trabalhei em empresas que faziam importação e tive que fazer isso. Tipo, ó, não vou conseguir. O problema que eu passava era a burocracia interna da minha empresa, que eu precisava da grana imediatamente e não conseguia, e eu tinha que falar às vezes para o despachante aduaneiro. Cara, paga. Por favor, registra aí essa DI, que amanhã vai cair na conta, mas hoje eu não vou conseguir. Era por problema de burocracia, não era nem por falta de dinheiro, sabe? Porque as empresas do zero são muito engessadas, né? É, e acho que uma coisa que você colocou legal também, bem no comecinho do nosso bate-papo ali, é isso que você falou, né? Planejamento, né? E isso é uma das coisas lindas da tecnologia, né? A tecnologia te ajuda com o planejamento, né? Te ajuda com esse forecast, né? Te ajuda com esse entendimento, com essa gestão da tua cadeia de suprimento. Só que muitas vezes a tecnologia não entende o que aconteceu ano passado, por exemplo, né? Alguém perguntou aí, alguém tem contêiner, não sei para onde, né? Cadê os contêineres, né? Cadê os chips para eletrônicos, né? Cadê os equipamentos que não conseguem ser entregues, improduzidos? Então, por mais que a gente tenha o mais evoluído esteque tecnológico, né? Muitas vezes a gente vai ter fatores que vão sempre influenciar e vão fazer a gente ter que buscar soluções criativas para a nossa fábrica não parar, por exemplo, né? Exatamente. Virou uma sessão de desabafo agora aqui nos comentários, o pessoal. Vocês pedem consultoria, Priscila. Beijo para a Priscila. Paga meu BL e liberar, depois a gente acerta isso. Depois a gente acerta isso, né? Marcos Santos, virando banco, ainda não querem pagar o custo financeiro pelo adiantamento. É, tem que enxugar, né? Tem que enxugar custo, né? E aí vão sempre em cima primeiro a gente. Decarga o despagente doaneiro, fazer o planejamento da importação e exportação. Aí acabam não fazendo, mas a inteligência artificial está aqui para isso. Almir, já demos aqui 48 minutos, cara. Já, acho que já está no tempo. Tem uma última pergunta aqui da Carol que eu acho legal. Vamos fechar, então. Mais uma pergunta. Carol Schmidt. O que você acha ali? Isso, né? O que podemos fazer para comentar o estudo, pesquisa e ciência? Ótima pergunta. Carol, esse é outro, né? Esse é um grande desafio, né? Mas acho que uma das coisas muito legais que a gente tem visto, quem está na ponta da tecnologia, né? É que o ser humano, ele é muito bacana quando ele quer fazer acontecer, né? Então, nessa área da tecnologia, a gente vê muito disso, né? Gente que aprendeu sozinha, gente que foi pesquisar, gente que fez curso gratuito, gente que realmente quis mudar de carreira, tem muita gente migrando para a área da tecnologia. Então, é muito bacana a gente olhar que... Se a gente esperar alguém fomentar, talvez a gente não chegue onde a gente quer, né? Mas se a gente tiver... Se a gente quiser aprender sobre algo, né? Hoje a gente tem essa informação em muitos lugares e a gente pode ir, por exemplo, né? Eu quero aprender sobre inteligência artificial, né? Tem curso da IBM de graça sobre isso, tem curso no Coursera, né? Tem cursos mais estruturados. É só ir atrás, correr, aprender... Já é bem mais próximo, né, Almir? Não só em inteligência artificial, né? Em tecnologia como um todo, em mato digital, acho que tem muitas áreas que a gente olha realmente, que se a gente quiser, a gente consegue, né? Sim, tem um amigo meu que falou essa frase, deve pertencer a alguém famoso que eu não sei, que eu gosto muito, que é assim, para você crescer profissionalmente, ganhar dinheiro, você tem que resolver um problema. Se tu resolver um problema bem resolvidinho, aí tem uma baita oportunidade de negócios. E, cara, a tecnologia está aí para isso. E o comércio exterior tem muito espaço. Mas, enfim, Almir, o papo está excelente. Mal posso esperar para ter que conhecer pessoalmente, para trocar mais ideia ainda. Muito obrigado por isso. Nossa, muito obrigado pelo pessoal também que está comentando para caramba aqui. Muita coisa legal. Infelizmente, não dá para dar atenção para todo mundo. Muito obrigado por vocês também que estão aqui com a gente. Nosso próximo papo vai ser com o Thomas Lima, do Terminal de Containers do Paraná. A gente vai estar falando sobre a tecnologia e futuro na indústria do mercado de containers. Está fácil para você aí achar container? Não, né? Então, vem acompanhar nós também esse tema para ver o que nós temos aí de perspectiva do mercado atual e conhecer também o caso do TCP. Certo, Almir? Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado, Almir. Vamos dar uma pausa aqui. Logo, logo a gente está de volta. Preciso tomar uma aguinha. Logo mais a gente conversa novamente. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.